Assim, a partir do momento que você vai para uma entrevista e você expõe que o seu time está saciado, eu acho que você quer dizer que o seu time não tem apetite por vitória, não tem fome de vitória. Como assim? Você não tem fome de vitória? A minha vida se resume a vencer. Eu saio de casa todo dia para treinar, para tentar melhorar, para tentar evoluir, porque eu quero vencer. Minha vida inteira foi essa competição. E assim como todos os meus companheiros lá, a gente se cobra, a gente se olha e fala, vamos, vamos, não vamos. Então, a partir do momento que você expõe, porque os atletas que voltaram de lesão... Ué, mas calma aí, num jogo passado tinha atletas que voltaram de lesão também e jogaram. Ganhou, por que você não falou a mesma coisa? Então, eu acho que essa linha de ganhou, opa, foi tudo bom e quando perdeu vou expor um ou dois? Eu acho que tem que ter um consenso, né? Ou eu vou expor mesmo na vitória e na derrota, ou não. Calma aí, lá dentro eu resolvo meus problemas...